Música Bem-vindos a mais um vídeo, subscrevam e deixem o vosso like. Para quem tem dúvidas em relação às escalas de modelos em miniatura, venham então explicar um pouco e dar alguns exemplos de escalas. Para quem pergunta o que é uma escala? A escala de uma miniatura é no final o seu tamanho. Podemos assim identificar quantos centímetros tem cada modelo. Exemplo, miniaturas de motos 1 para 12. Significa que a miniatura é dividida 12 vezes o tamanho de uma moto real do mesmo modelo. Continuando para a explicação dos meus 4 modelos reduzidos, tenho 4 escalas que representam o tamanho de cada modelo. Ora temos escala 1,60, escala 1,87, escala 1 para 43 e por fim escala 1,50. Ora, quando temos um número 1, barra e um valor a seguir, significa que, por exemplo, esta Mercedes A-Rox, a escala 1,87, quer dizer que a miniatura é 87 vezes menor que na realidade. Foi assim que foi concebida esta escala para esta miniatura. 1 centímetro na miniatura corresponde a 87 centímetros na realidade. Voltando então a estes 2 modelos, como sabemos, temos aqui 2 escalas. Escala 1,50 e escala 1,87. Muita gente pergunta-se qual é o tamanho real deste caminhão ou desta Volkswagen Caddy. É fácil, temos que partir de uma base que é, vamos medir esta miniatura. Neste caso, ela tem cerca de 13 centímetros, esta Mercedes A-Rox, e multiplicamos pela escala, que é 87 vezes mais. Ora, obtemos 11,5 metros ou 11,30 metros de comprimento. No caso da Volkswagen Caddy, esta tem 3,5 centímetros de largura. Com a escala 1,50, logo multiplicamos e obtemos 1,75 metros. Se as escalas estiverem corretas, logo significa que as medidas reais foram bem tiradas. Para fazer uma comparação de duas miniaturas à escala diferente, 1,87 e 1,50, às escolas diferentes, tamanhos diferentes, estes dois veículos, na realidade, são muito semelhantes a nível de tamanho, mas, aqui, existem escolas diferentes, logo os tamanhos são diferentes. Já falámos da A-Rox, da Mercedes A-Rox, e agora, temos aqui, uma outra miniatura, que é a Mercedes FH 25 à escola 1,50. Esta miniatura tem cerca de 19,5 centímetros de comprimento e 7,5 centímetros de altura, o que faz, falando em medidas reais, 9,5 metros de comprimento, por 3,75 de altura e 2,5 metros de largura. A largura são cerca de 5 centímetros, logo faz 2,5 metros de largura. Vou também falar do modelo Ferrari à escala 1,18. Fiquem aí. E agora, apresento este Ferrari GT1 856 à escala 1,18. Fabricado pela Burago, esta escala é mais reduzida e permite observar todos os detalhes, como as portas que abrem, o porta-malas, o motor atrás e os detalhes vejados. As dimensões deste Ferrari são 24 de comprimento por 10,03 de largura e 6 de altura. Para saber a medida real de algumas partes deste Ferrari, por exemplo, aqui a roda mede 3,4 centímetros, para saber a medida real, basta multiplicar por 18 e obtemos 61 centímetros. E foi assim a minha apresentação das escalas. Agradeço a vossa presença até ao fim até ao fim não se esqueçam de subscrever o meu canal deixem o vosso like e até a um próximo vídeo. Obrigado.